Felipa, a primeira pergunta é para, sabe? Está-te a encontrar alguém que tem que acertar e vale 50 euros. E a pergunta é, de que país é originário o vinho Lambrusco? Para saber, não é? Yep, é só apontar, podemos estar aqui quietos ou podemos andar. E quem manda é a Felipa. Isso é muito fácil, não é? Aquele senhor de óculos. Qual deles? Camisa branca e gravata. Camisa branca e gravata, este senhor aqui? Sim. Amigo, não se vai embora. Ainda nem falei consigo, não se vai embora. Quem se chama? Francisco Dias. Francisco Dias, Francisco. Prazer, Vasco Palmeirinho, apresentador do sabe ou não sabe. Aceita ajudar ali a Felipa? Aceita. Aceita? Não, jota e claro. Felipa, o senhor de óculos, chama-se Francisco, está aqui? A pergunta é... Não, não, olha na frente. De que país? É originário o vinho Lambrusco. Itália. Esta pergunta era para Sago, o objetivo era uma resposta certa. Disse Itália. Disse muitíssimo bene. E acabou de dar 50 euros da Felipa. Francisco, muito obrigado, foi um prazer. Já temos 50 eurinhos. Já não é preciso isto? Agora o que é preciso é saber um bocadinho mais sobre a Felipa. Obrigado.